meu amor meu venzinho vocês lindezas da minha vida toda hoje recebido da abelha rainha recebidos pela nossa linda maravilhosa super atenciosa né distribuidora ela me enviou algumas coisinhas aqui ó que coisa linda viu produtinhos eu vou mostrar pra vocês tudo que ela me enviou tá deixa o likezão do amorzão se você gosta da abelha rainha se você está conhecendo se você está começando a revender também é importante você deixar o like e se inscrever aqui no canal também pra você ficar por dentro de tudo de tudo que é de vista do dono abelha rainha tá bom a net distribuidora meu amor ela atende toda a região de guarulhos são paulo aquela guarulhos toda aquele guarulhão ela atende sim onde você quiser ela leva até você os produtos e também atende a região de São Miguel Paulista toda São Miguel Paulista ela também atende vocês é só entrar em contato com ela também temos a Marciele e a Cíntia Multimarcas a Cíntia Multimarcas ela atende em todas as estações de trens e metrô tá elas tudo trabalham junto com a Neia e a Marciele ela tem região de Porangaba inclusive a Mami mandou até um batãozinho eu não sei o que ela me mandou tem uma coisinha aqui da Marciele muitas saudades de você irmãs Deus abençoe muito você muito seu trabalho muito sua vida tá meu amor eu não esqueço de você nunca jamais esquecerei então a Marciele é da região de Porangaba e a Cíntia Multimarcas entrega em todas as estações de São Paulo e a Neia é distribuidora ela distribui né ela é distribuidora e também a revendedora que atende aí a região de guarulhos e São Miguel Paulista tá bom o link dessas lindas maravilhosas estão todos aqui embaixo todos aqui embaixo tá bom pra você entrar em contato com ela se pessoa comprinha começar a revender também tá bom tudo aqui embaixo do link dela eu vou começar esse vídeo abrindo essa encomenda fofa aqui da Marciele eu não sei o que ela me enviou ó não sei o que seria isso um batom batom máxima cobertura ela mandou o vermelho deslumbrante vou abrir ele mas só pra gente ver a cor vou postar umas stories também coisa linda Marciele ela foi por muito tempo nossa parceira aqui no canal lembra dela ela ficou um tempo sem trabalhar com a Abelha Rainha agora ela voltou e voltou junto com a Neia distribuidora né imagina a dupla que dupla maravilhosa e aí o batom que ela me mandou foi esse né o vermelho deslumbrante vamos ver ai que lindo muito deslumbrante embora pra vocês ele tá um vermelho mais aberto mas ele é mais fechado tá bem mais fechadinho ó deixa a gente ir de longe não eu vou deixar uma foto dele aqui do lado pra vocês verem a cor real dele porque ele tá mais aberto por conta da luz né tô aqui na luz do dia então dá uma clareada mas ele é mais fechadinho e eu amei mas essa linha de alta cobertura gente na minha opinião das melhores linhas de batom da Abelha Rainha eles são ótimos todos são bons todos eu amo todos os batons da Abelha Rainha mas essa alta cobertura é muito top ela é muito boa tem uma cobertura muito boa realmente uma pigmentação muito boa uma durabilidade muito boa então eu amo essa linha e eu amei essa cor viu Mar obrigada amiga do que saudades de você seguindo agora com os produtinhos que a Neia Cheirosa me enviou bom o que que temos ai que linda ela me mandou uma lembrancinha gente se vocês compra com ela eu acho que vocês ganham essa lembrancinha será que é isso Neia comenta aqui pra gente amiga ai que coisa linda é um espelho é um espelhinho olha vem escrito aqui ó vira e veja a pessoa mais especial para nós que fofa né eu vou te socar tanto quando eu te ver cara olha que coisa linda eu tô vendo aqui mesmo alguém tá eu sou especial eu não sei mas eu tô vendo alguma pessoa aqui sim amei isso daqui vou colocar essa minha onde a minha necessaire vou colocar pra usar adorei ai ela me mandou que que é isso ela mandou aqui sombra líquida deixa eu ver se ela mandou outra é duas sombras líquidas que eu quero ser daqui três três sombras líquidas ó ela me mandou aqui também eu tenho sombra líquidas aqui da abelha rainha mas acho que não são essas cores eu acho que não muito da maravilhosas ó já mostrei tem vídeo aqui no canal tá que eu postei aqui quando logo quando foi lançamento olha que cor linda essa daqui gente olha é muito bonito essa sombra líquida da abelha ela não fica grudando na pálpebra ela seca então ela não é aquela sombra que você vai ficar piscando ela vai ficar aquele buraco aqui que eu odeio aquele buraco que fica aqui né passa uma sombra líquida aquela marcação aqui horrorosa não essas aqui da abelha não deixa gente não deixa a sombra seca na hora você passou ela já seca tem que tomar cuidado também na hora de passar pelo mesmo motivo porque ela seca muito rápido então eu amei essas coisas aqui eu não tenho ó vou até pegar as fotos aqui quer ver ó as coisas que eu tenho que na época foi outra distribuidora que me enviou é a pérola ó tenho esse tenho a rosê também tem eu tenho todas elas já e tenho a cobre tá vendo ó eu tenho essas três aqui que tem vídeo no canal aí a neia não já fiz feita que ela fez completou a coleção né que coisa linda ela me mandou essa daqui que é a prata que deve ser muito da maravilhosa mandou a dourado que deve ser um luxo poder e sedução e mandou a marrom que linda acho que eu vou abrir tudo gente eu vou fazer um vídeo testando todas fazendo um swatch sabe falando a fundo de todos esses essas sombras líquidas o que vocês acham comenta aí embaixo olha as cores desses aqui que coisa mais linda esses daqui a neia que me enviou agora olha que coisa linda gente olha esse prata o dourado e o marrom esse marrom lindo 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 aí eu não resisto né tem que mostrar olha olha combina até com a make que eu tô hoje olha que bonito eles são lindos gente são lindos só não vou falar que eles mais a fundo porque senão o vídeo fica longo né e o vídeo aqui é de abertura de recebidos mas eu vou fazer ó cheiro cheiroso eu vou fazer um vídeo com todos todas as sombras líquidas com todas tá bom uma make também com essas daqui então coloca aqui embaixo sugestões do que vocês querem ver primeiro falando um pouquinho de cada uma e fazendo swatch de cada uma eu amei esse trio neia muito obrigada você completou minha coleção tá bateu ai neia eu não acredito neia eu não acredito neia que você me mandou esse produto neia hoje de manhã a gente tava conversando hoje de manhã a gente tava conversando lá no instagram aí eu falei pra ela ela falou assim ai eu não sei o que te mandar esse mês não sei o que aí eu falei pra ela amiga tem aquele lançamento do perfume madeira de oriente intense eu não recebi ainda e as meninas estão pedindo bastante resenha dele hoje de manhã eu nem tinha aberto ainda as coisas tô aprendendo com vocês aqui ó eu nem tinha visto as coisas ontem tô gravando hoje né e olha o que tem aqui o perfume intense por isso que você não me respondeu né neia por isso que a senhora não me respondeu quando eu falei desse perfume olha o que ela me mandou olha o que ela me mandou vou gravar pra vocês esse perfume maravilhoso eu volto que ele é maravilhoso porque eu senti o cheirinho mais ou menos na revista no catálogo tem aquele negócio que a gente levando que eu senti o cheiro e eu senti o cheiro lá mas aqui em mãos né passando aqui no nosso ar passando no nosso corpo vendo fixação durabilidade é outra coisa então temos vídeos desse madeira de oriente intensa aí vinha feminina tô muito feliz né você é muito eu falei pra ela ainda hoje de manhã gente tô passada as meninas estão pedindo muito resenha daquele perfume novo e eu ainda não recebi se você quiser me mandar fica à vontade e ela não me respondeu porque ela já tinha me mandado eu que não tinha visto ainda obrigada neia por todos esses recebidos por todos recebidos muito obrigada eu adorei achei tudo maravilhoso obrigada também a linda da marcielle que me mandou o batom vou fazendo foto bem bonita dele vou postar lá no instagram vou postar aqui nas comunidades também né vou usar vou fazer um vídeo lá no instagram pra vocês poderem ver a cor original dele e é isso obrigada amores muito obrigada de coração tá marcielle ou na neia né que me enganou se vocês gostaram do vídeo de hoje minhas vidas não esquece de deixar o like do amor se inscrever no canal vocês viram que tem bastante coisa pra aparecer por aqui ainda vou estar testando essas novas cores dessas sombras líquidas vou estar fazendo também um vídeo mostrando todas as cores dessas sombras líquidas né então temos bastante conteúdo por aí também tem um perfume pra testar então já se inscreve diga por aqui né minha vida diga por aqui segue a gente também lá no instagram eu neia marcielle os links estão todos aqui em baixo pra vocês no nosso instagram conversar comentar ver os posts maravilhosos que as meninas postam a marcielle e a neia são sempre muito caprichosas no produto da abelha rainha elas postam dicas muitas fotos legais com muitas coisas conteúdos bons realmente é interessante pra quem tá começando a revender também e pra consumidores também como a gente que sempre usamos produtos sempre tem dicas ótimas lá no instagram delas tá bom e vai no instagram pra gente conversar um pouquinho nos directs focar um pouquinho também tá um beijo me avisa no coração cheiroso maravilhoso coisa mais rica desse mundo todo e a gente se encontra amanhã estaremos aqui no próximo vídeo se encontramos lindamente tá bom beijão até lá tchau 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 tchau